Olá, pessoal! Estou aqui para mostrar para vocês essa calandiva, né? Muitas pessoas conhecem ela como calachói também, ou flor da fortuna. Essa daqui é a branquinha. A diferença da calachói para a calandiva são as flores, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês essa daqui, por exemplo. Também é uma suculenta, do gênero calachói, né? Ela está em época de floração. Essa aqui que é a dobradinha, percebe que as flores dela dobradas. Essa é a calandiva e a calachói. Deixa eu ver se eu acho alguma florzinha aqui para mostrar para vocês a diferença. Olha só, a flor tem quatro pétalas. Então, a diferença é essa. Essa daqui é a vermelha. Acredito eu que ela é bem mais resistente, né? Essa aqui foi uma mudinha que eu ganhei. Aqui vem abrindo novas flores, dessa aqui. Eu plantei aqui nessa jardineira, pessoal, umas três qualidades delas. Porém, eu tinha a rosa, tinha a laranjada, tinha a branca. E eu perdi alguns. Essa daqui é uma mudinha. Por causa de alguns fungos que deram nelas. E essa aqui, a vermelha, ela é mais resistente. Aí ela prevaleceu. Depois eu vou mostrar para vocês no canteirinho que eu tenho ali. que me parece que ela está adoecida também. Que está perdendo as folhas. Essa daqui é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Olha só. Tão de folha que ela perdeu. Na época de floração. Então, é isso aqui que acontece. Olha só. Vou focar bastante aqui para vocês poderem ver. Olha só. E aí dá essa marca preta. Vai ficando preto. O caule dela. E as folhas vão apodrecendo e caindo. As folhas não seguram no caule. Eu não cheguei a bater nenhum veneno nela. É uma planta que gosta de pouca água, viu pessoal? Ela não gosta de ficar encharcada. Aqui mesmo ela já foi molhada hoje. Então, ela exige pouco a ser molhada. Vocês fazem o teste do dedo, né? Se tiver seca, vocês molham. Se não, ela morre mais por encharcamento. Eu já perdi várias aqui. Por causa de... Porque aqui o sol é muito quente. E às vezes eu penso que está precisando de água e ela não está. Aí vai e puder-se. Apodrece, né? Essa aqui mesmo eu vou estar fazendo a poda dela. Tem algumas galinhas aqui. Mas, infelizmente, se não resolver, eu vou ter que estar arrancando ela e fazer a poda drástica. Cortar toda. Aí eu venho aqui nos lugares onde está infestado. Olha só. Pretinho. Aí eu jogo fora. Eu não serve nem para fazer muda. Olha só. O caule. Ela está adoecida. Eu vou cortando até. Ela é adoecida, pessoal. Olha só. Vamos ver se eu consigo cortar essa parte aqui. Porque vou ter que cortar com... Olha só. Olha só. Tem que ver se a doença não está na raiz da planta, pessoal. Porque se estiver na raiz da planta, eu vou ter que pegar somente os brotinhos que estão nascendo. E o restante... E o restante... O restante jogar fora. Descartar. Não adianta conservar uma planta doente. Ela vai estar passando para todas as outras. Eu mesmo, eu peguei um aqui que tinha a vermelha. Consegui salvar, mas ela passou para esse aqui. Aí, esses brotinhos assim, ó. Que estão saudáveis, aí vocês podem estar replantando. Aí, eu vou ter que estar cortando ela aqui. Porque o caule está tão duro, pessoal. Pode ser a raiz, olha só. Olha só. A doença dela está... Me parece que está na raiz. Então, eu vou ter que podar ela toda, pessoal. Olha só. O que eu descobri aqui. A podridão está na raiz, viu, gente? Aí, eu vou... Estar pegando essas mudinhas aqui, olha só. Não tem doença? Aí, ó. Mudinha aqui serve para plantar. Olha só. Infelizmente, eu vou ter que estar... Foldando ela toda, pessoal. Um dor no coração, porque ela está saindo uns... Flor aqui. Mas, vou ter que estar foldando. Olha só. Tirando as mudinhas. Para ver se eu consigo salvar ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como eu disse pra vocês, também pode ser excesso de água, né? Essas moldinhas aqui eu consigo salvar. Mas tem que ter bastante cuidado aí com o excesso de água em suas calachóis, pessoal. Pra não perder ela aqui, ó, pra vocês verem. Tive que fazer uma poda drástica. Comecei com uma poda simples, mas nem sabia que ela tava tão destruída por dentro. Aí eu vou ter que tá arrancando ela aqui. Olha só. Aí eu vou tá descartando essa terra aqui e colocando a terra nova. E volto pra vocês gravar aí. Pra vocês verem como que ficou aí o replantio dela. Queria mostrar isso aqui, pessoal. Olha só. O caule totalmente pudre. É muito importante você estar observando a sua planta pra não acontecer isso aqui, viu, pessoal? Aí aqui dá pra ver melhor, pessoal. Essa aqui eu coloquei num bloco, né? De cimento. Olha só. Essa é a calachói. A calandiva eu não tenho nenhuma aberta aqui. Uma é essa aí que eu tô replantando, né? Essa aqui mesmo me parece que ela tá... Me parece que ela tá com o mesmo problema da outra, ó, apodrecendo também. Aí pode ser o solo muito compactado, né? Pra isso é importante vocês observar. No meu caso aqui eu acredito que seja o solo, né? Talvez o solo compactado. É importante colocar a areia, né? Misturada na terra. Pra drenar também. Pra ajudar aí na drenagem da água e não ficar encharcado. Areia ou carvão, né? Foi o que eu fiz naquela lá. O replantio. Estou fazendo em todas as plantas que eu já estou replantando. E tá dando muito certo. Aí o carvão ajuda, além de reter os nutrientes, Ainda ajuda também, né? No solo. Pra não compactar. Aí essa aqui, como tá com florzinha, pessoal, e tá aqui no chão, né? Eu não vou tá mexendo nela, não. Mas ela já tá também com o mesmo problema da outra. E ela tá muito linda. Eu vou esperar a floração dela pra poder tá podando. Olha só. Aí eu plantei aqui também. Mas não desenvolveu muito. Então, pessoal, aqui já é o plantio já da Calandiva, né? Olha só. O que sobrou daquela pé enorme que eu tinha. Então, eu tenho que tá arrancando. Porque, infelizmente, né? É com muita dor no coração que eu arranco minhas plantinhas. Mas ela tava com a raiz toda apodrecida. Pode ser excesso de água, não sei o que que pode ser. Mas aqui eu coloquei uma nova terra preparada aqui por mim. Coloquei uma drenagem no fundo, né? Do vaso, que é a brita. Como eu tô fazendo, tá dando muito certo. Aí é só esperar novamente, né? A floração. Lembrando que logo na época de floração ela deu esse probleminha. Plantei até a florzinha dela aqui pra abrir. Então, é uma planta que ela dá a floração uma vez ao ano. As minhas aqui. Fica aberta por muito tempo também. Então, ela sempre assim vem o outono, né? E logo ela já sai a floração delas. Não sei o que que houve. Pode ser algum tipo de choque. Ou pode ser excesso de água, né? Então, eu tô com a dificuldade de tá cultivando elas aqui. Por esse motivo. Mas eu não desisto não, pessoal. Ela é uma planta muito bonita. De floração muito bonita. Aí, esse... Tornei replantar ela, né? Na terra limpa. Aí, vamos ver. E vou estar tendo bastante cuidado na questão da rega. É isso aí, pessoal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, dá o joinha pra fortalecer o canal. Tenham todos um ótimo dia. E aí, vamos ver.